E olha só gente, a gente está recebendo hoje aqui no nosso programa, pode chegar aqui, Augusto Bernardo Cecílio, coordenador da campanha Nota Fiscal e a gente está com super notinha aqui também, olha aí, fazendo a graça aqui. Bom dia Augusto, tudo bem? Hoje a gente começa esse programa muito especial, que é o programa que a gente vai fazer os sorteios das notas fiscais, você colocou o CPF na nota, é o Augusto é coordenador da Secretaria de Fazenda e vai trazer para a gente esse sorteio hoje. O estúdio hoje está cheio de gente aqui, para a gente comemorar esse dia especial. Muita gente bacana aqui, é interessante também em primeiro lugar, em nome do governo do estado, agradecer a TV em Tempo e a todo grupo em tempo pela abertura que tivemos em fazer um sorteio ao vivo. Nada melhor do que você em casa, você que confiou, você que participou da campanha desde o início, você vê se o seu nome é um dos felizados, né? E é importante a gente fazer esse sorteio ao vivo aqui, para você que está acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 21 minutos, estamos aqui com toda a equipe, a gente está com o Clodoaldo aqui da Prodan, que é, olha aqui o Supernotinha, que está aqui do lado. O Supernotinha tem uma esposa que é a Supernotinha, um beijo para a esposa do Supernotinha. Como é o nome dela? A dona Ana. Ana, a esposa do Supernotinha é a Ana, viu Ana? Um grande beijo para você. Você acabou de ver o Clodoaldo aqui à minha esquerda, que está com o computador ligado, é da Prodan, que é o Sistema de Tecnologia da Informação do Governo, e ele está hoje aqui com o software aqui, para a gente já começar o sorteio daqui a pouquinho, né Augusto? Com certeza. Quantos sorteios serão hoje? 10 prêmios para os cidadãos e 10 prêmios para as entidades que foram escolhidas, que são as pessoas que se cadastraram. São 8 meses já de sorteio do Nota Fiscal Cidadã, não é isso? Isso. São 8 meses, o Augusto estava conversando comigo no intervalo, que é exemplo do que acontece, por exemplo, em São Paulo, que já tem quase 10 anos, né? Quase 10 anos. A gente dá filhote. É, ainda somos crianças, a campanha é uma criança, e é por isso que você tem que confiar e abraçar a campanha como um todo. Estamos em época de crise, e em época de crise nada melhor do que você trazer notícias boas para a comunidade, para a sociedade. E a campanha traz notícias boas, traz notícias boas, e de volta tem o amparo da sociedade que participa de forma cidadã na arrecadação das notas fiscais, e com isso aumenta a arrecadação do Estado. Por isso que eu ia perguntar agora, você falou aí da confiança, por que é tão importante você dar o seu CPF e pedir a nota fiscal no estabelecimento? Porque todo pagamento, em primeiro lugar, por que o CPF? Algumas pessoas têm medo, é tremenda bobagem ter medo de colocar o seu CPF. O CPF é exigido em qualquer compra, quando você faz qualquer tipo de crediário, quando você compra pela internet, a primeira coisa que pedem é o CPF. E com base no CPF é que nós fazemos o pagamento, que tudo é o pagamento em dinheiro, nós fazemos o depósito na conta do ganhador do titular do CPF. Ou seja, não adianta você participar da campanha e colocar na conta bancária um parente, um esposo, a esposa. O nosso pagamento é feito em cima do titular do CPF. Porque o CPF é o que te identifica como cidadão. É verdade. Tanto que conta corrente, se você não tiver o CPF, como é que você recebe? A gente sempre tem essas informações, não é isso, Walter? Eu estava conversando com o Augusto sobre a questão da confiança das pessoas, porque eu já vi em filas de banco, aliás, em filas de supermercado, pessoas que não querem botar o número do CPF com medo, né? Até eu mesmo já tive esse receio mesmo de botar, na hora que o caixa pergunta o número do CPF, se eu quero na nota, às vezes eu ficava em dúvida. Eu gostaria que você falasse sobre isso também, Augusto. Isso é importante, até porque percebemos que em algumas filas, você percebe que a pessoa que quer o CPF na nota, fala de forma tímida, às vezes. E quem é do contra, diria assim, do contra, ele faz discursos na fila. E é ruim. A pessoa que faz discurso contra a campanha da nota fiscal amazonense, ela não sabe o que está perdendo, porque é graças à arrecadação de verbas via nota fiscal que o governo arrecada e pode trazer mais coisas para a gente. A Cefaz, por exemplo, com relação ao medo, a Cefaz não quer saber quanto você ganha, quanto você gasta e em que você gasta. Nós queremos saber quem vende sem nota, porque vender sem nota é solegação. E solegação é crime, para quem não sabe. Muita gente fala em corrupção, mas a solegação é prima legítima da corrupção. A solegação é tão crime quanto a corrupção. Então é danosa para todos nós. Isso é muito importante, viu? Augusto abordou aqui um assunto muito importante. E a solegação realmente é crime da corrupção, porque o que é a corrupção? É você tentar ganhar vantagem sobre o governo, sobre o poder público. Isso é o grande miolo da corrupção. E a gente precisa aí fazer essa cobrança. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu nunca mais, desde que instituíram o CPF na nota, eu nunca mais fui a um estabelecimento sem que o caixa me perguntasse CPF na nota. Nunca mais. A gente sempre que vai fazer a compra, sempre a pessoa diz CPF na nota, CPF é automático. E outra coisa também, Márcia e Walter, outra coisa interessante é que as pessoas que ganham começam a dizer assim, agora eu acredito, porque ganhou. Agora eu vou colocar CPF sempre. Mas as pessoas têm que confiar sempre. E é importante você dizer isso, porque eu vou chamar a Aline agora aqui. Pega o microfone ali rapidinho, Walter, por favor, que o microfone está bem ali do lado. Deixa eu pegar aqui o supermodinho aqui. Agora, vem cá, Aline, por favor. Só um minutinho, eu vou pegar o microfone aqui pra ela. Deixa eu ver esse aparelho aqui. Vem pra cá, pra cá. Isso, aqui do meu lado. A Aline e Valéria, tá aqui. Vem pra cá, pro meu lado aqui. Vamos organizar aqui. Isso, mais um pouquinho, por favor, Augusto. Isso, tá ótimo. Agora tá todo mundo enquadrado. Se ele fugir, eu seguro aqui. Para o pé, só mexe a mão. Supernotinha. Isso, show. Agora só mexe a mão. Pronto. Aline e Valéria, tudo bem? Tudo. Tá lindo esse cílio, é teu mesmo? Sim. Olha que cílio, minha gente. Não dá pra fechar, porque o diretor vai brigar comigo. Olha esse olho. Ainda mais um olho rico, né? Ganhou 5 mil de premiação, né, Aline? Sim. Como é que foi aí? Como é que você descobriu que você tinha sido a vencedora? Como é que a emoção foi essa? Um amigo, né? Na verdade, um amigo me ligou e falou. Ele estava acompanhando. E ele ligou e me falou, olha, eu vi um nome e acredito que seja o seu. Aí eu não estava podendo ver a internet no momento, ele pintou e me mandou. E foi uma surpresa, a gente não esperava. A gente cadastra, faz. Você ganhou que mês? Mês passado, agora? Está com uns 20 dias, mais ou menos. Foi no último sorteio. Foi no último sorteio. Foi no último sorteio. O que você fez com o dinheiro? Você programou, você organizou, fez o quê? Alguma coisa. Assim, eu estava precisando na atual situação financeira, né? A gente... Quem não está precisando hoje, né? Isso. E o resto a gente vai investir nos estudos mesmo. Está ótimo. Olha, vai investir muito bem. A Aline vai ficar aqui, que a Aline vai fazer o sorteio agora. Está tudo pronto aí, Clodoaldo? Deixa eu pegar aqui na mão. Vem, Clodoaldo. Rapidinho, deixa eu pegar aqui na sua mão aqui. Para dar sorte. 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 Pronto. Então também põe o CPF na nota. É interessante dizer que a base do sorteio é o resultado de ontem da Loteria Federal, né? Ok. Aqui nós temos todo o resultado. E você pode ver em casa o resultado de ontem, quarta-feira, na Loteria Federal. Esses números vão entrar no processamento de dados da Prodan, do sorteio em si. E vão servir de sementes para que apareçam os ganhadores de hoje. Então, vamos passar para o Clodoaldo agora. Clodoaldo. Clodoaldo está ali. Está passando para o Clodoaldo nesse momento. Aí a gente vai trocar a tela aqui, né? Vai mostrar aqui agora a tela. Ele vai começar a preencher os números. Isso. Pronto. A Aline fica bem aí do lado e vai fazer. Pronto. Aí a gente vai olhar agora aqui. Vem para cá. Aqui é o olhar. Bem aqui, ó. Pronto. Aqui, olha. Essa é a tela. Só para você que está aí dentro do outro lado de casa entender, tá? Essa é a tela que está ali no computador do Clodoaldo. Isso. No geral, para você entender. E ali tem os preenchimentos. O número do sorteio, que é o oitavo, né, Augusto? A data, 7 de abril de 2016. A data do diário oficial que vai estar publicada. Isso. Amanhã. Sempre publicamos no diário oficial da Cefaz, o eletrônico. Número de bilhetes. É importante isso aqui, porque toda vez, a cada 50 reais em compras, é gerado um número de bilhete para você. Então, estão concorrendo mil, mil, setecentos e setenta. É um milhão, um milhão, setecentos e setenta mil e quinhentos bilhetes. Aí a pessoa que reclama, se vê a do Cofre do Cofre, não sabe nem ler o número, né? Um milhão, setecentos e setenta mil e quinhentos bilhetes. Isso. Dez prêmios, que são os prêmios. Quatro prêmios de cinco mil reais, três prêmios de dez mil reais, dois prêmios de vinte mil reais e um de trinta mil. Vamos lá, vamos preencher as informações aí, Clodaldo. Isso, o Clodaldo vai preencher agora, que foi aquela numeração que você viu na mão do Augusto. Os dados de ontem da TV, da Loteria Federal. Ok. Segundo prêmio está preenchendo ali. Terceiro prêmio está preenchendo. Todos esses números são com referência ao sorteio da Loteria Federal. Isso. Quinto prêmio. E agora a Aline, calma aí, segura aí. A Aline vai fazer o sorteio do décimo prêmio, porque a gente vai começar de trás para frente. A Aline vai fazer o sorteio do décimo prêmio. Corresponde a cinco mil reais. Cinco mil reais. Então o Augusto vai dar a deixa. Augusto, pode dar a deixa para a Aline. Nós vamos, agora ela vai estartar o processo, vai acionar o primeiro sorteio e nós vamos ver quem vai ser o primeiro sorteador ou sorteada. Isso. E vamos ver... Sorte aí para quem está em casa. E vamos ver também... Isso. Ah, instituição. Isso. Vai aparecer o número. Apareceu o número, vai aparecer o nome do ganhador. Já apareceu o número do bilhete. Agora vai aparecer o nome do ganhador. Aldemir Araújo dos Santos Júnior. Ele ganhou cinco mil reais. É importante aqui, você que está aí do outro lado, é importante você prestar atenção que tem uma instituição. Lê a instituição, Walter. Essa aqui de baixo, é a Sociedade de São Vicente de Paula. Ah, é a São Vicente de Paula, né? São Vicente de Paula, dois mil reais. São Vicente de Paula, a instituição que ganhou dois mil reais nesse sorteio que o Aldemir ganhou aqui, os cinco mil, né? Então foi dois mil para a instituição. A parte, a parte, ou seja, o Aldemir foi o padrinho da São Vicente de Paula. Isso que é legal também, né? Isso. E o dinheiro também chegar nas instituições que necessitam. É questão de solidariedade, né? Cada sorteio, 40% vai para a instituição. A pessoa escolhe a instituição na hora que faz ali o cadastro, viu? E olha só, esse aqui é o décimo ganhador, né? O primeiro ganhador, a gente está contando de trás para frente. A Aldemir Araújo dos Santos ganhou cinco mil reais, 40% dos cinco mil reais. Foi para a sociedade São Vicente de Paula, dois mil reais. A Aline Valério trouxe a sorte para o Aldemir. Obrigada, viu, Aline? Valeu, Aline. Obrigado. Podemos continuar o sorteio? A instituição que ela... Qual foi a instituição que você mereceu? Hã? Pestalose. A Pestalose, né? Pestalose. No último sorteio, uma pessoa de Palentins ganhou e indicou uma instituição de lá. Olha que show. Comunidade do Itaúna. Luana Lima, vem aqui. A Luana Lima é nossa jornalista, nossa produtora. E ela, falando isso, feliz dia da jornalista, tá? Meca boca. Aline, muito obrigada, viu, Aline? Muito obrigada. Isso. A Luana está ali na ponta já, vai fazer o sorteio, né, Aline? Luana, tudo bem, Luana? Tudo. Muitas pautas hoje? Muito, muito correria. Vai com demorar o dia do jornalista? Sim, já estou comemorando, né, com as pautas. Trabalhando, isso é que é show. É verdade. A gente vai preparar agora o nono sorteio valendo 5 mil reais. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 32 minutinhos. Estamos aqui com o coordenador da campanha Nota Fiscal, Augusto Bernardo. Clodoaldo está no Prodan, acompanhando ali. Walter Frota está aqui do lado do nosso Super Notinha. Olha o Super Notinha aqui. Eu quero fazer um lembrete, viu, Walter? Festejar aqui com ele. Quero dizer que nesse momento, todas as televisões, todos os aparelhos da Cefaz estão ligados no seu programa, tá? Um beijo para todo mundo da Cefaz! Um beijo para todo mundo que está acompanhando o programa da... Ai, dele se não tivesse, hein? Isso, isso. Ai, dele se não tivesse. Vamos lá, Luana. Vamos fazer o nono sorteio agora, valendo 5 mil reais. Boa sorte. Está no ponto? Vai lá. No ponto, agora. Pronto. Bom, deu o número, atenção. Na tela aqui do Agora. Achei. O número mais alto, né? O número mais alto ali. É, mais de 1 milhão. 0,74. Isso. 1 milhão 562, 074, do Antônio José de Oliveira Nogueira. 5 mil reais, Augusto. E olha aí, olha, a Casa Vida. Casa Vida ganhou 2 mil reais. Parabéns, que legal. Quem ganhou para a Associação de Apoio à Criança com HIV, Casa Vida, foram 2 mil reais. Então, o Antônio Oliveira Nogueira... Rapaz, será que é lá do Japinho, o Antônio, gente? Olha, eu conheço o Antônio José de Oliveira Nogueira, hein? Não sei se é lá do Japinho. Ganhou 5 mil reais e beneficiou a Casa Vida. Luana, muito obrigada, Luana. Obrigada. Bem, deixa eu ver... Karina, Karina, por favor, venha. Karina, que a Karina está na escola, fez maquiagem. Karina Amazonas, que agora também está com a nossa produção, né? Karina Amazonas, que está aqui dando o ar da graça, super pobiçada, essa loura. Né, Karina? E ela vem rápido, né? É bom lembrar também, Marcia, que a Prodan enviou e-mail para todos os servidores públicos do Estado da Amazonas... Lá daqui, Karina. ...dizendo que hoje teremos sorteio ao vivo da TV em Tempo. Para todos os servidores acompanhando. São milhares de pessoas que receberam, através do Expresso, um comunicado de que hoje teremos sorteio ao vivo da TV em Tempo. Expresso é a nossa rede de e-mail, viu, pessoal? É a rede de e-mail que comunica com todos os órgãos do Estado, é o Expresso que interliga todos os órgãos. Marcia, Karina Amazonas já está no ponto ali de fazer o próximo. Vamos lá, Karina, vai sortear o oitavo prêmio, de trás para frente, valendo cinco mil reais. Já apertou, Karina? Número na tela, atenção, atenção. Número alto também, mais um milhão. Número alto, milhão quatrocentos e vinte e sete, seiscentos e trinta e oito. Vamos ver quem é o nome do Pelizargo aí, Juliana Oliveira Serrão. Eita, Juliana Oliveira Serrão. Casa Vida, Juliana. Associação Criança de Apoio à Criança com HIV Casa Vida, né? Que levou dois mil reais. É muito importante que você, quando pede o CPF na nota, faz a inscrição, concorre a uma premiação, show de bola e dá ajuda a uma instituição de caridade. E é interessante também, rapidamente falando... Obrigado, Karina. É interessante fazer o esclarecimento. Vocês viram que a Casa Vida ganhou, até agora, dois prêmios. Isso. Teve uma situação que a Casa da Criança ganhou quatro prêmios. Muito show. E é interessante também, esse é o momento que a gente pode avisar a população de que a pessoa também que participa pode ganhar outros prêmios. Certa vez, tivemos um cidadão da Polícia Civil que ganhou dois meses seguidos. Um prêmio de cinco mil, outro de dez mil. Ah, o mundo caiu. Na internet, só diziam que era marmelada. Não. E é interessante, quando acontece isso com uma entidade social, ninguém reclama. Não. Mas é normal, vamos supor, o Paulo, a Joana, que ganhem mais de uma vez, isso é extremamente normal. Claro que é, porque vocês estão o tempo todo ali concorrendo. Eu vou chamar a Elades agora, por favor, vem aqui. Você vai fazer um dos sorteios também. É Lades de Paula, é do Sindipan. Pode pegar aqui, por favor, o microfone, Elades. Fica aqui no meio, aqui, ó. Fica aqui. Isso, tá ligado. Tá ligado, ok. Tudo bem? Tudo. Vai participar hoje na Fiscalizando o Sorteio, foi convidada, né? Com certeza, foi convidada. Estive no anterior, né? Foi, foi. Hoje eu vou sortear ao vivo, amanhã quem sabe eu seria a ganhadora, né? Já pensou, você perde na nota, né, Elades? Com certeza. Sempre. Com certeza, sempre. Ok, muito obrigada, Elades. Vai ali, Elades, junto com o Clodoaldo, por favor, que a gente vai para o sétimo sorteio. Sétimo sorteio, valendo ainda 5 mil reais, viu? Você que está aí do outro lado. Atenção, Walter, é contigo o número, hein, Walter? Vamos lá, é comigo o número Márcia Lasmar. Atenção a todos que estão acompanhando ali. Começou um, sete... Número baixo. 170,055. Vamos ver quem é o Filipe Zardo. Número baixo, número baixo, Francisco Frota Vieira. Eita, Frota, Walter. Veras, Francisco Frota, Veras. É um frota, todo frota tem sorte, né? E entidade, Casa da Criança. 5 mil reais e Casa da Criança, 2 mil reais, Augusto. Muito show, Casa da Criança, acabou de falar da Casa da Criança, né? É, olha aí, acabamos de falar. É muito importante, eu acho que isso é uma das grandes importâncias aí do sorteio, viu, gente? É beneficiar a Casa da Criança. Nara, Nara, por favor, venha cá para fazer o sorteio. Feliz dia da jornalista para você, viu, que a gente já... Rapidinho, Nara. Coloca logo o gênero. Feliz dia do jornalista para você. Venha, caboclo, aqui. É bom lembrar, é bom lembrar mais uma vez que a TV em tempo foi a primeira a fazer esse sorteio ao vivo. Parabéns a vocês. Parabéns para a gente, show. A gente sempre pioneira muita coisa, viu? Nara, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Vamos ao sorteio. Vamos lá. Vamos para o sétimo sorteio, você que está acompanhando, valendo ainda 5 mil reais, viu? Bora lá, Nara, trouxe sorte. E o pessoal que está assistindo agora, nesse momento, eu vou para o número 465.414. 465.414. É número baixo também, eu gosto? É número baixo. É número baixo. Daniel Cardoso Bezerra, 10 mil reais. Olha aí. Ah, então esse aqui já é, já foram 4 sorteios. Será que a jornalista Daniela Cardoso, o Ivan, está dizendo aqui, olha... Olha aqui, olha, Marcia, o apoio foi 4 mil agora para a casa da criança com câncer. Porque o sorteio agora foi de 10 mil. Ah, são, são 3 mil. São 3 de 10. Nós sorteamos 4 sorteios de 5 mil, agora são 3 de 10. Esse é o primeiro sorteio de 10 mil reais. Ganhadora Daniela Cardoso, o que ganhou foi o grupo de apoio à criança com câncer, 4 mil reais. Gato. Legal, hein? E é interessante também avisar que essas entidades fazem campanhas para as pessoas se cadastrarem e indicarem o seu nome. E isso é importante. Olha como é legal as pessoas participarem da campanha. Ingrid! Fazendo sua compra, exigir, porque vai também beneficiar uma instituição, né, Augusto? Com certeza, ajudar o próximo. Legal, legal. Vamos para o próximo sorteio, Ingrid Formoso, nossa Formosura. Como é que tem esse lado? Você quer se esconder, mas não vai ter jeito não. Coloca a coberna pela da orelha, oh meu Deus. A gente arruma tanto. A Ingrid Formoso é a produtora do programa da Comunidade Nosso agora. e vai fazer mais um sorteio de 10 mil reais. Está no ponto, vamos lá. Está no ponto, vai lá, Ingrid. Formosão da nota lá, né? Vamos lá, vamos lá, que boa falar esse número aí, Márcia Lasmar. Vamos lá, vamos ver o primeiro número lá. 895.778, Augusto. Vamos ver que nome é esse aí. Sam Lourenço da Silva. 10 mil reais. E olha para quem vai os 4 mil. Casa Vida de novo. Casa Vida de novo. Casa Vida criança com HIV, né? De novo. Muito, muito bonito esse trabalho. Esse projeto de bonita associação. Merece cada centavo, cada centavo. Quem mais vai fazer o sorteio agora? Eu vou chamar quem, Ivan? O Nelson, o Nelson, cadê o Nelson? João, João, chama o Nelson para mim, por favor. Nelson, editor de imagem. João, você será o próximo. Corre, Nelson. Nelson, vem, Nelson. Nelson, vem da sorte aqui para alguém que está assistindo. Que é músico, você já deve ter visto ele aqui tocando para a gente e cantando. O microfonezinho ali na mão. Só falta me ensinar a editar. Ainda está em déficit comum. Mas vamos lá. Tudo bom, Nelson? Tudo bom, graças a Deus. Vamos lá ver para quem que o Nelson vai levar a sorte. Mais um prêmio de 10 mil reais, hein? Vai lá, Nelson. Pode apertar. Pode apertar no mouse. Vamos ver o número aí, atenção, todos acompanhando aqui no Agora, dessa quinta-feira, programa da comunidade, um número na tela para você acompanhar, não perder nada o sorteio das novas fiscais. Olha aí, 291.319, esse é o número para José Edinaldo dos Santos de Oliveira. 10 mil reais, massinha. E a entidade? Abrigo Coração do Pai, é uma entidade que fica lá no Japiim. É, né? Eu conheço essa entidade. 4 mil reais para eles. E ela atende crianças que estão fora do poder familiar, que sofreram violência, muito show de bola, o Abrigo Coração do Pai faz um trabalho excelente lá no Japiim. Vale a pena, né? Vale muito a pena. Uma informação, por favor. Quando a pessoa vê, assim, números altos na TV, não precisa se preocupar, porque cada pessoa recebe números altos e baixos. Então, você que está participando aí e que porventura possa dizer, posso só dar número alto? Não. Você tem na sua conta números altos e baixos. Basta entrar no portal e verificar isso. Ok, obrigada, Augusto, dando sempre os falecimentos para a gente aqui. Lá veio o Carlinhos para falar. Agora, olha a sorte, né? A sorte está lançada. Ele faltou até o Vlade. Mais ainda. Acabou que você é muito bonito. Sou bonito. Minha mãe que disse. Vamos lá, tua mãe te disse, né? Olha só o estilo, né? Mas é mais um de 10 mil, né, Clodoaldo? Já é um de 20? Olha, a gente já vai para o primeiro solteiro de 20 mil. Vamos passar essa sorte aí para isso ficar bom, Caí. Final de semana, já? Agora, mais um solteiro de 20 mil reais. Isso. Já até perdi as contas nessa altura do campeonato. Vamos lá, Caí. Isso. Vamos lá. Na tela, na tela aqui do Agora. Sorte do Carlinhos aí para o telespectador. É só 1 milhão 445,418. Augusto diz o nome agora. Vamos lá. Deixa o Augusto dizer o nome agora. Sérgio Melo de Oliveira. Ganhou 20 mil e beneficiou mais uma vez Casa Vida. Com 8 mil reais. O pessoal da Casa Vida está numa comemoração danada agora. 40% do prêmio do titular, do ganhador, vai para a Casa Vida. Mas a parte. Ele ganha os 20 mil líquido e a Casa Vida ganha a parte 8 mil reais. Olha, faltam dois prêmios. Mais um prêmio de 20 mil e mais um de 30 mil. Posso fazer esse sorteio, Ivão? Claro. Posso fazer esse? Posso fazer? Eu vou fazer o sorteio e o Voto faz o último. Pode ser assim? Pronto, lá vou eu, hein? Vamos lá. Sorte com a massa aqui. Ai, meu Deus, tomara que a mamãe ganhe, o papai. Super Notinha. Super Notinha também está mandando energias positivas aqui. Atenção, lá vai. Vai lá, Marcinha. Já sai, já volto para cá. Vamos lá, na tela aí. Para quem você trouxe a sorte? Opa. Você vai anunciar. Vamos ver. É comigo. É contigo, Márcio. Vai lá. 1 milhão, 433 mil, 350 é o número do bilhete. Olha o sorteio. O Reduco foi você, Rodrigo Silva Sousa, Abrigo Coração do Pai. Olha aí, está vendo? Essa aqui é que foi muito show. Olha, muito show. Abrigo Coração do Pai, 20 mil reais. Abrigo Coração do Pai precisa muito, precisa muito. Agora, o último sorteio, o primeiro sorteio, que é o sorteio de 30 mil reais, quem vai fazer é a nossa diretora de jornalismo, Marcela Rosa. Ei, Marcela Rosa. Pega o microfone aqui, vem aqui, por favor, Marcela, aqui no meio. Oi, estou nervosa, Marcela. Estou nervosa. Meu primeiro dia não é agora. Basta fazer sorte para mim, que é. É, vamos ver, né? Vamos ver quem vai levar esse prêmio. E a gente fica muito honrado de ser a TV em Tempo, a primeira emissora a fazer esse sorteio da nota fiscal eletrônica, ao vivo, na TV amazonense. Isso realmente, para a gente é uma honra, o seu Augusto, ao nosso secretário, né, Afonso Lobo, a gente agradece por essa oportunidade de levar um serviço como esse, principalmente por ajudar essas instituições, né? E nós queremos agradecer, desculpa, queremos agradecer a oportunidade, o espaço precioso que vocês nos deram, porque isso aumenta a credibilidade, aumenta a credibilidade do programa. Com certeza, com certeza. Vocês que têm credibilidade, vocês levam informação com seriedade à população. Verdade, muito obrigada. Isso é muito importante para a gente também, porque respinga a credibilidade da gente. Nós temos o apoio, o amparo da Prodan, temos o apoio do Detin, que é o departamento nosso, na Cefaz, que cuida dessa parte de tecnologia da informação e, aliado a vocês, certamente, muita gente, a partir de hoje, vai se cadastrar para concorrer aos próximos prêmios. Olha, eu queria só deixar meu depoimento aqui, que eu conheço o seu Augusto há muitos anos, trabalhei com ele, é um guerreiro nessa questão da educação fiscal, que é super importante, que é, como a gente falou no início do programa, vocês falaram, que é o recolhimento dos impostos, né? Que isso faz o quê? Faz com que a gente contribua não só com o Estado, mas que a gente seja honesto, né? É verdade, é verdade. A gente dê a nossa parcela para fazer esse país melhor, ser honesto e recolher lá os nossos impostos. É verdade. Vamos lá, valendo 30 mil, não é isso? É o primeiro prêmio, valendo 30 mil reais, faz o suspeito, chefe, faz o suspeito. Vamos lá, você que tem do outro lado. Olha, os meus filhos têm CPF, tá? Como é que é? Os meus filhos têm. Todos são cidadãos e podem participar. Mais rapidamente, só para informar que vocês estão acompanhando a gente, que as pessoas que foram sorteadas podem ter o contato da Cefaz, que está aí na tela, e o telefone também. Quem foi sorteado pode entrar em contato agora, né? Quem está assistindo, conhece alguém. Olha, esse telefone vai tocar, seu Augusto. Vai tocar, vai. Pode entrar em contato. Marcela Rosa. Vamos lá, hein? Atenção. Sorte. Sorte para todos nós. Vamos lá, o número na tela. Quem vai, Márcia? Tua, eu. A Marcela Lê. Marcela Lê é o nome. Ai, Marçal. Valendo 30 mil reais, minha gente. 30 mil. 30 mil vai bem, hein? Só aparecer o nome aí? Pronto. 441.597, Fabiano Santos da Silva, não é meu parente, que vai ajudar, porque eu sou da Silva, né? Prelazia de lábria, sempre em esperança de lábria. De lábria, de lábria. Palma. Palma e peça. Muito legal. Olha lá. Maravilha. Muito interessante. Olha, você vê que o pessoal do interior está participando. No mês passado, Palma e peça. Palma e peça, né? Agora a lábria, certamente, é de lá. Obrigada, Marcela. Obrigada, gente. Olha, a gente está aí, olha. Prelazia de lábria, Centro Esperança de lábria, 12 mil reais. Esse dinheiro é fora o sorteio, fora o premio, a premiação do ganhador, viu? Os 30 mil reais para o cidadão vai separado dos 12 mil. Obrigada, Augusto. Obrigada a você. Agora, permita, por favor, que o Clodoaldo coloque consolidado para vocês. Coloca o resumo, por favor, Clodoaldo. Aqui, todas as entidades. Todos os ganhadores e entidades. Você está assistindo, olha, pode conferir aí os nomes, os valores. Não, né? Dá uma palma, não dá. Ele fica intermitente, né? Você percebe que a Casa Vida ganhou uma, duas, três, quatro vezes hoje. Quatro vezes. Foi a grande sortuda de hoje. Isso foi. Isso já aconteceu com a Casa da Criança também. Ok. Você que está aí do outro lado, algumas informações. Obrigado, Augusto. Obrigado, eu agradeço. Obrigado, Augusto. Obrigada, Clodoaldo. Muito obrigado. Super notinha aqui, muito obrigado. Vem pra cá, por favor, Augusto. Vocês estão aí do outro lado. Esse foi o primeiro sorteio ao vivo lá da Cefaz, da Nota Fiscal Cidadã. A gente vai para o intervalo. Já já a gente está de volta.